Muito que bem, jovens e jovens, como vocês estão? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar sobre a ainda não renovação de Vinícius Balheiro, um tópico que eu ainda não abordei aqui no Eu Vim de Santos, já abordei no resenha, que inclusive, se você assistiu na manhã dessa sexta-feira, viu que foi na Vila Belmiro. Gostaram? Espero que sim. Muito bem, eu tenho alguns parabéns para dar, porque eu estou de bom humor. Quando eu estou de bom humor, tem parabéns. O primeiro é para o Pedro, Pedro, parabéns, o meu aniversário foi na quinta, mas está aí. E o segundo é para o Ryan, o Rian. Seu aniversário eu acho que também foi na quinta, mas ficam os parabéns atrasados, é que ontem o vídeo foi do Caio, de base, se você não assistiu, por favor, assista. Também um salve para o Bruno Moreira, Bruno virou membro do canal, pediu um salve. Quem vira membro do One Live, me avisa que eu mando um salve também. Então um abraço para vocês três e vamos falar sobre Balheiro e a sua renovação. Quem renova a coisa sempre também, principalmente em termos de conteúdo, é o OneFootball. Tá ligado? O OneFootball você baixa aqui no link da descrição para assistir de graça jogos da Bundesliga. Além disso, você marca lá Santos como seu time do coração e recebe notificações das notícias que envolvem o nosso clube. Por exemplo, se o Balheiro renovar, com certeza vai chegar o OneFootball no seu celular. Baixa aqui no link da descrição, fica tudo certo, tudo bem. E para assistir jogos da Bundesliga no final de semana, é assista jogos de graça na sua tela. Belezinha? Vamos lá. Vinícius Balheiro, para comentar a notícia do Balheiro, eu vou ler uma matéria da Gazeta que saiu na manhã desta sexta. A matéria é a seguinte. Reunião entre Santos e pai de Vinícius Balheiro termina sem acordo. Na verdade, a matéria saiu na noite de quinta, né? Me confundi aqui. Mas a reunião foi ontem, quinta-feira. Vou ler trechinho para a gente comentar. O Santos se reuniu com o pai do Balheiro na quinta e não conseguiu acertar a renovação do contrato do volante. O Balheiro é agenciado pelo próprio pai, que se chama Lourenço, e a reunião com o Rueda não resolveu ainda a situação. A matéria também fala que o Santos quer muito renovar, que o Balheiro deixou claro para o clube que também pretende ficar, mas que o pai ainda não acertou a questão dos valores. E vem a cravada. No penúltimo parágrafo, enquanto a novela continuar, Balheiro não atuará sob o comando de Carilli, mesmo que o treinador o tenha nos planos. Esse trecho é muito importante porque mostra que, de fato, segundo a apuração da Gazeta, ele não está sendo relacionado por essa questão da não renovação. E que o Carilli quer, né? Esse primeiro volante ali poderia ser o Balheiro, se não como titular, mais uma opção. Mas não está rolando por causa disso. O Balheiro até atuou na terça-feira no jogo do Sub-23, que a gente fez um vídeo sobre o Lacava. Se você não assistiu terça, tem um vídeo sobre o Lacava. Eu consegui postar o vídeo antes do jogo acabar, tá ligado? Mas, enfim, e o Balheiro atuou, não atuou tão bem, mas é ele que dá o passe, se eu não me engano, para a jogada do Lacava no segundo gol. Enfim, vamos comentar. Eu acho que discussões com o empresário, seja pai ou não, é uma coisa normal. É assim que o futebol funciona, é assim que as renovações, enfim, qualquer contrato assinado acontece. O empresário discute com o jogador. Só que eu acho, e tenho até um pouco mais de fé do que achismo, na verdade, que quando o clube quer, e o jogador também quer, a tendência é a assinatura, mesmo que demore, mas poderia ser um pouquinho mais rápido. O jogador sabe que é uma chance de ouro continuar no Santos, que o técnico que está no clube agora quer tê-lo em campo, quer tê-lo como peça nessa briga que o Santos se envolveu no Brasileiro. Então, eu acho que, por exemplo, há alternativas, né? Um contrato mais curto, se por um acaso o pai dele tem propostas de outros clubes, apresentar essas propostas, mostrar valores para o Santos, provar, talvez, que haja outras possibilidades melhores em outros clubes para mostrar para o Santos que vale pagar um pouco mais. Se não, o Santos também tem seus limites, né? O Santos está numa crise financeira. Agora, se o Balheiro quer ficar, e a matéria diz isso, ó. O Balheiro quer permanecer, e inclusive foi questionado pelo técnico Carilli sobre a situação. A ideia do atleta e do clube é renovar em breve, mas o volante deixa toda a situação para o seu pai, e com ele não o avança até agora. Aí, julgar a relação aqui não tem como, né? Pelo amor de Deus. Mas o Balheiro podia dar esse passo, né? E falar, não, vamos nos acertar, eu quero ficar, eu acho que a renovação é boa para a minha carreira. Eu também acho, tá? Assim, sendo bem honesto, eu acho que a renovação é boa para a carreira. Ele, até o ano passado, faz mais ou menos um ano. Se eu não me engano, aquele jogo contra o Inter que ele estreia é em setembro. Eu posso estar enganado. Mas enfim, por aí, ele era do Sub-23, não era nem visto como uma peça para o profissional. Aí estreou num dia que estava todo mundo ou lesionado ou com o vírus, e foi bem. E teve boas sequências. Na Libertadores com o Roland, por exemplo, jogando mais aberto, fez gols. Acho que tem um na Libertadores e um no Paulista, se eu não estou enganado. Se teve mais, por favor, me avisem nos comentários. Se mostrou uma peça interessante para ser primeiro volante de reserva. Jogou improvisado na lateral direita. É um cara que tem condição, sim, de manter-se no elenco profissional e ser uma peça útil. Lembrando que peças úteis não necessariamente são as titulares. Tem que ter elenco. O elenco precisa ser profundo. Então, eu vou realmente confiar, vou dar um voto de fé aqui de que se clube e se jogador querem, o empresário no meio termo, que no caso é o pai do baleiro, vai entender esses dois lados. É claro que ele quer o melhor para o filho, é claro. Mas, às vezes, o melhor é uma coisa mais simples. Renova aqui, brilha mais e aí pensa, por exemplo, numa venda que seria bom para os dois lados. Enfim, minha aposta... Sim, o pessoal gosta de palpite. Minha aposta é que a renovação vai rolar. Mas precisa ser rápido. Faltam 17 rodadas. Contra o Juventude, claro, ele não vai jogar. Mas tem 16 depois em que seria uma peça muito importante para esse elenco. Torçamos para que dê certo. Beleza? Se eu não me engano, mais tarde eu volto para a gente analisar essa questão tática do Cariri. Como hoje é o último dia da janela também, se por um acaso o Santos, num milagre assim, contratar alguém, eu comento. Aí eu transfiro essa parte tática da escalação para amanhã. Mas vai dar tudo certo. Tem mais vídeo depois. Voltem aqui, ouvintes. Muito bem. Tchau.